Olá pessoal, sejam bem-vindos no vídeo de hoje. Eu vou começar a introduzir o que eu prometi para vocês nos próximos posts, que é falar sobre exercícios terapêuticos. É claro que não tem como falar, não falar de exercícios terapêuticos, englobando a parte de aprendizagem motora, falar sobre tratamento sensório-motor, tudo está junto. Então, de uma forma didática, nós vamos aí separar para que realmente a gente consiga estudar de forma efetiva. Mas lembrando que dentro do processo de reabilitação, tudo isso vai estar envolvido. O exercício terapêutico está envolvido com a aprendizagem motora, com a estimulação sensorial para se processar e se transformar nessa parte de movimento. Então, está tudo junto. Porém, eu vou separar de uma forma didática. Até quem acompanha aí os cursos na prática, eu sempre falo para vocês a preocupação que eu tenho na hora do exercício, realmente mostrar para vocês que aquele exercício não é só o movimento, que o exercício, ele precisa entrar no processo de aprendizado, porque senão a gente tem só a atividade muscular sem um aprendizado. E aí não é reabilitação, é exercício físico, que também é importante dentro do contexto. Então, hoje eu quero começar essa nova sequência de vídeos falando sobre exercícios terapêuticos. Eu terminei agora de falar sobre a efetividade neuromuscular, ofereci aí para vocês até o curso de bola terapia. A gente já tem muitos alunos inscritos, né? Quero agradecer a todos que fazem parte da comunidade. Nós temos uma comunidade, nós temos uma comunidade, sei que não são todos que conseguem acompanhar, mas nós temos uma comunidade da bola terapia. Então, você que fez o curso já de bola e que não faz parte ainda da comunidade, me chama aqui no direct, que nós criamos essa comunidade esse ano. Então, os alunos dos anos anteriores, a gente ainda está entrando em contato para poder convidá-los para essa comunidade. Mas o que eu quero falar com vocês hoje, que eu vou deixar o vídeo aí para vocês estudarem, porque eu comecei a falar sobre exercícios terapêuticos, de uma forma geral, claro, pensando no processo de reabilitação. E hoje eu vou falar específico, só dar uma introdução para vocês entenderem a importância do sistema cardiopulmonar, tá? Então, eu comecei a ler novamente o capítulo 16 do Kirchner, que é de exercícios terapêuticos. Esse capítulo, eu estou até com ele aqui aberto, tá? Esse aqui eu até mostrei, coloquei nos stories, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Exercícios terapêuticos, né? É o nosso clássico da reabilitação, mas ó a grossura, né? Ah, eu gosto de colocar carimbinho, ó, no nome, no carimbinho com nome nos livros. Então, ele é um clássico da fisioterapia, e claro que não é só os exercícios em si. É todo o processo do sistema neuromuscular, é entender tudo isso. Então, eu comecei, ele tem muito conteúdo, eu comecei novamente, eu já li ele inteiro. Uma vez eu peguei ele para ler o livro inteiro, do capítulo 1 até o último capítulo. E aí, às vezes, eu vou segmentado. Dessa vez, eu vou começar pelo capítulo 16, que é sobre as intervenções, né? Os exercícios, começando pela coluna. Então, é essa sequência que eu quero aparecer aqui para vocês, tá? Vocês vão me falando se tá legal, o que vocês precisam mais em relação a isso. Então, eu vou começar a fazer os posts relacionados a esse conteúdo das intervenções na região da coluna. E depois nós vamos para os membros, e aí a gente faz esse contexto geral. Tem muito conteúdo e eu vou seguir essa sequência, tá? E aí, ele dá todos os fundamentos, né? As diretrizes têm coisas muito legais, que são fundamentais para a nossa qualidade terapêutica. E aí, olha que interessante, né? Ele dá os conceitos básicos, ele fala sobre o treinamento sinestésico. Sinestésico, olha lá. Quando a gente fala em treinamento sinestésico, é consciência e controle do movimento seguro. Movimentos suaves, né? Consciência da posição neutra. Então, o controle da postura, o controle de todas as posturas que nós atingimos, né? Consciência dos efeitos das AVDs. O treino funcional, o treino de tarefas, tá bom? Então, a gente precisa ter essa sequência. E dentro da nossa sessão terapêutica, é importante que a gente tenha essa sequência, tá? Turma, depois escrevam aí nos comentários qual é o horário, porque eu sei que alguns alunos assistem depois, devido à nossa correria. Mas escrevam aí nos comentários que horário que vocês gostariam que eu estivesse ao vivo com vocês, tá bom? Porque realmente eu entro aqui aleatório, conforme eu tô estudando, igual eu entrei agora. E aí, depois eu deixo o vídeo salvo pra vocês poderem estudar, certo? Porque vocês sabem que vocês são o meu mecanismo também de estudo. Estar aqui falando tudo isso pra vocês é uma forma de reforçar o meu aprendizado, tá? Olha isso, reforçar o aprendizado. Se a gente tá falando de aprendizagem, como que a gente reforça o aprendizado em nossos pacientes? Então, a gente tem que ter o reforço, realmente, pra ver o quanto esse paciente tá trazendo. Quando eu falo dessas intervenções fundamentais, então, ó, o treinamento sinestésico, o treinamento de estabilidade e o treinamento funcional, tá? Então, essas são as três intervenções fundamentais sinestésicas, anotem aí. Estabilizadoras e funcionais. Então, a gente tem que seguir. Então, o que é cada uma dessas? Quando eu falo de sinestésica, é a consciência, são todas as percepções, toda essa parte sensorial, sensitiva. Quando eu falo de estabilização, é o meu controle. É o quanto eu consigo ali ativar essa musculatura de uma forma... Porque quando eu falo sinestésica, eu tô indo, né? Aquela aferência, percepção. Quando eu falo já da estabilização, é uma forma profunda, né? De contração muscular. É eu conseguir ter postura pra executar a funcionalidade. Então, essa é a sequência, né? Nos cursos eu sempre falo isso pra vocês. Nas nossas aulas também, né? Então, primeiro, adequar, aplicar os estímulos sensoriais adequados. Depois, verificar a contração muscular. A postura desse paciente. Porque a musculatura profunda, tá? Ela precisa ser ativada pra dar suporte pra superficial, que é a que vai realizar o movimento. A amplitude de movimento. Pense em amplitude de movimento. Uma coisa é o contrair, e a outra é o contrair com movimento. Que são as fibras mais superficiais. Só que elas vão trabalhar o tempo todo. Só que a profunda sempre vai dar suporte pra superficial. Porque elas vão estar sempre ali interagindo. Então, nós temos que começar com a ativação profunda dessas musculaturas. E pense em postura. Pense nas posturas. Na resistência muscular. Só que pra tudo isso reforçar, pra ter essa integração das fibras profundas. Vamos falar de músculo já, né? Porque o músculo é um conjunto dessas fibras. Então, pra ter a interação dessas fibras profundas com as superficiais. Pra que eu tenha, então, postura e conseguir realizar minhas tarefas funcionais. Eu preciso do condicionamento cardiopulmonar. Que é o que eu falei pra vocês. Que eu, eu preciso fazer um aperfeiçoamento. Um aprimoramento. Já falei com a Ju Gomes pra ela dar esse aprimoramento pra gente. Porque, cada vez mais, e principalmente, agora eu senti muito com a reabilitação pós-Covid, o quanto, às vezes, eu tenho o melhor estímulo sensorial, a melhor integração sensório-motora, coloco o meu paciente nas melhores posturas, e quando eu preciso fazer a integração da musculatura profunda com a superficial, o que que tá faltando? E aí, eu percebo, né? E lendo nas referências, e eu tô falando aqui de um livro do Kisner, que é a quinta edição, que eu, depois eu vou ver até a data aqui, e ele traz uma imagem super interessante dessa integração. Aonde ele vai falar? Vou até pegar ela aqui. Por quê? Nós precisamos da resistência cardipulmonar pra que ocorra essa integração da musculatura profunda com a musculatura superficial, tá? Então, pra nós termos a ativação da musculatura estabilizadora, que é a que vai dar suporte pra todas as nossas tarefas, eu preciso do desempenho muscular, que é onde a gente vai entrar com os exercícios, com a estimulação sensorial pra ter a resposta motora de contração. Então, é o estímulo sensório-motor, que é o nosso tratamento sensório-motor, tá? Que entra no desempenho muscular. O que que eu tenho que ter? As tarefas, eu tenho que ter objetivos, eu tenho que ter as tarefas a serem executadas. Só que essa ativação vai acontecer com o desempenho muscular, com as atividades e com a resistência cardipulmonar. Então, nós precisamos sim estudar mais. Eu não vou entrar na reabilitação e no processo cardipulmonar, porque eu não sou expert nessa área. Mas eu sinto a necessidade de me aprofundar. Mas como fim terapêutico, tá? E como fim educacional, pra trazer melhor condições, pra vocês oferecerem os exercícios, que é o desempenho funcional, né? O desempenho músculo, muscular e as atividades funcionais, dentro da minha reabilitação, pra vocês oferecerem isso pros pacientes. E aí, paralelo a isso, nós precisamos estudar a parte cardipulmonar. Então, aqui eu já deixo um convite pra vocês. Neste sábado, dia 23 de abril, às 10 horas da manhã, a Juliana Gomes vai estar no Parque Vila Lobos, oferecendo um treinamento de avaliação cardipulmonar. Tá? Ela não é completa, mas ela é já uma parte, vocês já vão conseguir fazer uma avaliação cardipulmonar. Tá? Gente, totalmente gratuito, é vivencial. E, mesmo assim, quero trazer a Ju, já estou marcando com ela, uma live pra nós falarmos sobre esse condicionamento. Por quê? Eu comecei o capítulo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. De verdade. Comecei aqui as intervenções de exercícios, comecei na percepção, sinestésica, programação, e aí queria entrar já no exercício propriamente dito. E aí aparece essa figura, aí pra vocês acho que vai aparecer invertido, né, ó. Mas só pra vocês verem que tá aqui, ó. Cardipulmonar. Faz tempo que eu estou falando, preciso da da reabilitação cardipulmonar. tá? Pra incluir dentro do processo terapêutico. Tá bom? Então, eu acho que hoje, o que a gente leva desse vídeo, é o quê? Que para ter as nossas, depois eu vou fazer o post no feed, e aí vocês copiem, salvem, pra vocês estudarem depois, tá? Então, para a reabilitação, né, esses exercícios no processo de reabilitação, nós precisamos de três intervenções fundamentais que precisam. Então, verifiquem-se na terapia de vocês, vocês oferecem o treinamento sinestésico, o treinamento de estabilização, e o treinamento funcional, tá bom? Vou fazer uma live só falando dessas três intervenções, tá? E aí eu agendo com vocês, pra que vocês possam ir anotando e fazendo essas anotações, tá bom? Então, lembrando, treinamento sinestésico é toda essa parte, então, da estimulação sensorial. A estabilização é a resposta da ativação da contração muscular. E o treino funcional são as trocas posturais, as nossas tarefas, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre as tarefas, tem vídeo pra vocês, me manda aí no direct, que eu mando o link do vídeo falando sobre as tarefas funcionais, já dá uma ideia pra vocês, de acordo com a MIF, a Medida de Independência Funcional, tá? Então, é isso, turma. De repente, eu apareço aí ao vivo pra vocês, mas é o objetivo de estar aqui compartilhando o estudo do dia, né? Às vezes eu não apareço, mas é porque a situação tá bem brava, assim, sabe? Aquela cara cansada, que o dia foi punk. Mas quando a carinha tá um pouquinho mais ajeitada, assim, eu apareço aqui com vocês pra compartilhar o meu estudo do dia, tá? E hoje eu comecei com as... o que a gente tem que ter de fundamento para os exercícios terapêuticos, tá bom? E esperem aí que eu vou, esse mês ainda, já começar a colocar vídeos de exercícios, tá? Vou começar com os exercícios de coluna, tá bom? Um grande beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado e de repente apareço, hein? Até a próxima, turma! Tchau! Tchau!